Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. Que esse dia seja um dia maravilhoso, que tudo que tinha para dar errado, que dê certo. Que Deus esteja contigo em todos os momentos e que esse dia seja um dia de paz e alegria. Amém? Sim, eu quero orar por você nesse dia de hoje, para que Deus venha abençoar a tua vida. E se você concorda comigo, você vai escrever aqui no comentário, o meu dia será uma benção. Porque quando você escreve, Deus começa a agir na sua vida. Então escreva aqui nos comentários, aqui embaixo, o meu dia será uma benção. Eu quero orar por você, porque a Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então eu quero abençoar o seu dia com essa oração. Amém? Mas antes de orar, eu quero falar algo da parte de Deus. Por que tudo você quer resolver com as suas mãos? Que preocupação é essa? Que ansiedade é essa? De querer fazer acontecer do aqui e do agora? Não confia. Confia no que você faz. Mas o que os outros fazem, você não confia. É tanta coisa para fazer, é tanta preocupação, é tanto problema. Está cansada, estressada. Meu Deus. Mas eu tenho a solução para você. Quando você está agitada assim, tão ansiosa, saiba que Deus está aí do seu lado, esperando você parar um pouquinho para ouvir a voz dEle. Então pare para ouvir a voz dEle. Ele quer te alimentar, te fortalecer e Ele quer resolver os seus problemas. Pare para ouvir a voz de Deus. Olha o que diz o Salmo 130, versículo 7. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Espere, esperar em Deus. Se você puder, faça. Agora, se você não pode, espere em Deus, confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele e Ele tudo fará. Confiar, confiar, esperar, glorificar a Deus com o seu milagre. É essa a receita. Espere no Senhor, porque você ainda vai louvar a Ele, agradecer por tantas maravilhas que Ele vai fazer na sua vida. Então, por um momento, pare, ouça e obedeça. Espere em Deus, confia nele e Ele o fará. Deus está contigo, Ele não te deixou sozinho em nenhum momento, mas é que a preocupação era tanta que não parou para ouvir a voz dEle. Ele quer te abençoar. Confia no Senhor. Essa é a palavra. Confia no Senhor. Então, para você dar legalidade, para Deus trabalhar na sua vida, escreve aqui nos comentários, eu confio. Quando você fala, eu confio, Deus fala, agora eu posso trabalhar, porque ela entregou nas minhas mãos e está confiando em mim. Escreve aqui embaixo, eu confio. E dê as portas abertas para Deus trabalhar na sua vida. Através dessa oração, Deus já vai começar a trabalhar. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo todos os dias pela manhã. E coloque o seu propósito de fé. Deus vai te abençoar. Deus há de te ajudar nesse dia. E quando eu te chamo para orar todo dia, é para você colocar Deus à frente. Começar o dia bem. Falando com Deus, colocando Deus à frente, para que Deus abençoe a tua vida, para que dê tudo certo. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor e deixe que Ele resolva, porque Ele tem cuidado de você. Amém? E se você já gostou, deixe aqui embaixo o seu gostei. É muito importante que você deixe o seu gostei. Quando você faz isso, você está dizendo que essa oração é importante para você. Amém? Agora eu quero orar por você. Feche os teus olhos e ouça essa oração. em nome de Jesus. Seja quebrado agora toda mentira do diabo, toda preocupação, toda ansiedade. Eu repreendo agora. Eu quebro agora toda agitação, toda ansiedade, todo problema dessa mente. Agora seja quebrado, destruído. Em nome de Jesus, eu queimo agora. Eu repreendo e ordeno, chai dele. Sai dela agora, da mente, do coração, do corpo. Todo mal, chai em nome de Jesus. Seja aliviado agora, aliviada. Receba agora a tua mente ordenada, as tuas emoções controladas. Receba a bênção do Senhor sobre você. Que haja luz e houve luz. Que haja luz sobre você agora. Receba paz e alegria dentro de você. Em nome de Jesus. Que tudo que tinha para dar errado, que dê certo na sua vida. Que você prospere, que você caminhe. Que você caminhe em novidade de vida. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você nesse dia. Que onde você for, a presença de Deus esteja contigo. Que onde você colocar a mão, você seja abençoado. E que tudo que você entregou nas mãos do Senhor, seja resolvido para a glória do nome dEle. Por quê? Porque Deus é Pai, Ele te ama, Ele quer te ver bem. Ele não quer você sofrendo. O amor dEle é tão grande, que Ele resolve só para te ver sorrindo. Sim, Deus te ama. E a partir de hoje, eu também amo você. A partir de agora, receba esse amor, essa tranquilidade, essa paz dentro de você. Conte com as minhas orações todos os dias. E eu sei que Deus vai te abençoar. Que Ele tem promessa na sua vida e que Ele vai cumprir. Amém? Você crê? Eu também creio. Então, Deus abençoe e guarde a sua vida. Quero só fazer mais um pedido para você. Compartilhe essa oração com sete pessoas pelo WhatsApp. Compartilhar o WhatsApp. Mande para sete pessoas para que elas também sejam abençoadas. Esse tempo é um tempo de estresse, de cansaço, de ansiedade. Mas Deus vem com a palavra mansa de paz e de bênção sobre pessoas atribuladas. Então, mande para sete pessoas para que elas também tenham a direção de Deus e recebam a paz. Amém? Se você não é inscrita no canal ainda, eu quero te convidar a receber no seu celular essas orações. É só clicar aqui embaixo na palavra inscrever-se, palavra em vermelho. Você clica em cima, você vai ver o símbolo do sininho e a palavra todas. Clique no sininho escrito a palavra todas. Pronto. Você vai receber essas orações no seu celular. Amém? Deus abençoe o seu dia e que ele cumpra as promessas na sua vida em nome de Jesus.